Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Só que baile bom, eu já tô em brasadão Com meu copão na mão, já subiu vários balão De marola com os filha, a besteira na malha É que eu tô assadinho, tô voltando Usou black e lança, tua bunda balança 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 Vai caralho! Eu reparei na festa, que ele tava Eu reparei na calça, tatuava o cara Quando ele tá pesadão, eu fico todo mulher Foi até sentar na noite, o bandido tá ligado Eu reparei na festa, que ele tava Eu reparei na calça, tatuava o cara Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi até sentar na noite, o bandido tá ligado Você tem mó presença, mas agora que o roubela As gamas se joga piranha, eu sei que tô sem arreganha Tu perde a postura, depois tu perde a manha Mas tá de longe, vem calma, você tá aqui na terra Na igreja, perde a chéreca Na igreja, perde a chéreca Na igreja, perde a chéreca Que eu reparei na perna Na igreja, perde a chéreca Perte a chéreca Corta black e perde a chéreca Que fez o chéreca Sem piranha pra caralho, e bandido na igreja Sem piranha pra caralho, e bandido na igreja Fazer que tu sabe fazer, joga xereca pra topar putinha Fazer que tu sabe fazer, joga xereca pra topar putinha Fala o serrão é de fazia, rola putaria A igrejinha é de pesia, onde rola putaria Fazer que tu sabe fazer, joga xereca pra topar putinha Fazer que tu sabe fazer, joga xereca pra topar putinha Depois de você beber, depois do plantão eu vou tomar o WS Vou jogar jota na corte da R157 Depois do plantão da BOS eu vou te tomar Vou jogar jota na corte da R157 Sabe que nós é o trem, mas ninguém entra na linha Serra, fábrica de piões, eles não dá igreja Aquelas coisas levam o chão, eles não dá igreja Aquelas coisas levam o chão, eles não dá igreja Mas a gota derrubam, elas quase me pelaram Mas a gota derrubam, elas quase me pelaram Mas a gota derrubam Na igrejinha que ela via, se envolvendo os gritos Soltar de me ver na pista, eu e essa coleta Mas a gota derrubam, você tira Mas a gota derrubam, você tira E o prato é que tá de frente Com a marca quinta, as piranhas diferentes E o chá pede ali E parar nas lojas, pode anotar aqui E parar nas lojas, pode anotar aqui Sentar na testa como se fosse bem queira Sentar na nozes como se fosse bem queira O WS se puder no tempo inteiro Sentar na testa como se fosse bem queira Sentar na nozes como se fosse bem queira Sentar na testa 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 como se fosse bem queira